Se ele perceber que você tá, ele na mesma hora vai... É isso aí, galera, quem nunca passou por essa situação, né? De você emprestar o dinheiro pra alguém e essa pessoa nunca pagar. Nesse vídeo, você vai aprender como dizer em português que uma pessoa é mal paga. Ou, ainda mais avançado, né? Pode ser um estafador. Beleza, então. Se você empresta o dinheiro pra alguém, você emprestou o dinheiro, dinheiro emprestado, e essa pessoa nunca pagou, essa pessoa pode começar a te enrolar, entendeu? Começa a te enrolar, começa a empurrar, começa a deixar pra depois, começa a empurrar com a barriga, é uma expressão em português, quando você tá levando as coisas de qualquer forma. Ou seja, você não pode carregar algo com precisão, então você vai empurrando com a barriga. Olha a expressão, tirar de tempo, ok? Quando eu tô desviando o assunto, quando você tá evitando alguma coisa, você tá tirando de tempo, eu não quero falar sobre isso. Eu tô, tipo, você quer pedir um aumento ao seu chefe, e sempre que você vai conversar com o chefe, o chefe começa a tirar de tempo. Ah, que tal coisa? Começa a desviar o assunto. Então já depois dessa pessoa te enrolar, de estar passando pra depois, 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 essa pessoa pode te passar a perna. Passar a perna é quando alguém te engana. Você foi enganado. Essa pessoa passou a perna em mim. Você tem que ter cuidado com aquela pessoa lá, da universidade, porque muita gente já foi enrolada por ele. Ou essa pessoa já passou a perna em muita gente. Então, passaram a perna em mim, passaram a perna na minha prima, e você tá fazendo um negócio com ele? Sei não, viu? É capaz que ele passe a perna em você também. Nessa situação anterior, não é necessariamente com dinheiro, ok? Dinheiro não está envolvido diretamente. Pode ser que sim, e pode ser que não. Eu posso te enrolar dizendo que eu vou fazer um favor, e depois não fiz o favor. Eu posso te enrolar, ou posso passar a perna em você, dizendo que eu comprei algo que custou tanto, mas na verdade, não foi tanto, foi muito menos. E eu falei que foi mais, então eu passei a perna. Mas aí, nesse caso, ninguém tá devendo a ninguém. Aí é agora que a gente entra na palavra veaco, que é quando uma pessoa não paga a outra pessoa. Então emprestei o dinheiro, essa pessoa nunca pagou, ela é uma veaca ou ele é um veaco. Nunca paga. Caloteiro também, ok? Você pode falar, mano, você não tem vergonha na cara, bicho? Mas toda vez que o pessoal, você pede dinheiro emprestado, nunca paga, já tá com fama de caloteiro, bicho. Todo mundo aqui já sabe que você é o maior veaco que tem aqui na universidade. O maior veaco. E para você encurtar um pouco esse maior, você pode falar mó. Esse cara é mó caloteiro. Esse cara é mó veaco. Esse cara é mó enrolão. Maior enrolão. Mó enrolão. Claro que essas pessoas podem te ludibriar, né? Ludibriar alguém é você enganar uma pessoa também. Ela foi ludibriada, eu fui enganado. Aconteceu comigo. Aqui na Colômbia, aconteceu uma situação grave de ser enrolado, de ser passado a perna. Mas é experiência que você vai adquirindo na vida. Por confiar muito nas pessoas, eu também acho que não vale a pena você ser tão desconfiado, porque imagino que você tem mais a perder que a ganhar sendo muito desconfiado. Você pode perder algumas vezes, sendo uma pessoa que dá muita confiança, que acredita muito nas outras pessoas. Pode, você pode perder. Mas a possibilidade de ganhar é muito maior. Você também vai ter uma pessoa pirangueira, que é uma pessoa desonesta, ok? Em geral, não confie nessa pessoa. Você é um pirangueiro, rapaz. Você tem que ter cuidado com essa pessoa. Você tem que saber bem quais são os planos dessa pessoa. Porque se você, ou se ele perceber que você está... Ele, na mesma hora, vai fazer o trambique. Vai fazer o trambique, e a gente já pulou para outra. Trambiqueiro. O cara é pirangueiro, faz trambicagem, faz trambique. É um trambiqueiro, ele trambica, entendeu? É tipo, enrola as pessoas. Agora, para você que ficou até o final, no extra, se alguém começa a conversar com você e seu amigo tem malícia, começa a perceber o que está rolando, o que está acontecendo, o meu amigo pode falar, Ei, Filipe, eu acho que esse cara está com conversa fiada. Conversa fiada. Ou seja, conversa fiada é conversa que não vale nada, ok? É conversa que não é de se confiar. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Não caia no papo dele. Cair no papo de alguém é cair no... Não caia no papo dele, ok? Ele vai te enrolar. Ele vai te dar um trambique. Ele vai te ludibriar. Ou ele vai te passar a perna, como a gente viu. Ok, galera. Só revisando aqui. Enrolar, passar a perna, veaco, não paga nunca, caloteiro, ludibriar, engana as pessoas, pirangueiro, desonesto, trambiqueiro também, farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa. Só muda o nome. E para finalizar a revisão, conversa fiada, ok? Uma pessoa que fala algo que não tem... Hum, eu acho que é mentira. Isso aí é uma conversa fiada. Não é de se confiar nisso, ok? É melhor você ter cuidado. Ok, moçada. É isso aí. A ideia é sempre trazer conteúdo que seja mais diferente. Coisas que vocês não aprenderiam nos livros. São palavras, expressões, situações que a forma mais prática de você aprender é morando no país, convivendo muito com pessoas do Brasil ou então vendo os vídeos aqui na internet, ok? Então um grande abraço para vocês. sucesso e já sabe, conte comigo, deixe o seu comentário aí também com sua opinião, falando se você aprendeu alguma coisa, sugestões para novos vídeos. Deixe o seu like, ativa o sininho aí para você receber as novas notificações, os novos vídeos e estamos em contato, beleza? Grande abraço, fui! E para finalizar... E para finalizar... Maior... Maior veiaco. Então, ela é um... Tchau, tchau, tchau.